Sabe quem mora aqui? Jesus e Maria Meus vizinhos São gente boa Mas muitos ambições, rapaz E eu falava pro rapaz Você é inteligente, meu Vai pro comércio, vai ser mascate Não quis Preferiu ficar ajudando o pai José na carpintaria Até o velho morrer Olha Não acredito em tudo que você resolveu, não Mas contam muitas histórias Só com essa família Eu tô vendendo pelo mesmo preço que cumpri Mas contam Que quando esse rapazinho nasce Correu um boate que ele não era filho de José Aí foi uma Eu defendi, ué Se não for de José é do Espírito Santo Porque Maria 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 era Era uma Maria Mulher honesta Mas conta também que quando Jesus era menininho de escola Brigou com o amiguinho dele E de raiva Matou o menino É O seu José ficou doido de raiva Foi lá E passou a descomposturar o menino Jesus e falou Vai reparar o mal feito Aí o Jesusinho foi E ressuscitou o menino E ressuscitou o menino Contou também Que ele fazia uma espuminha de barro Bateia a porta e tinha tudo voando E mais uns lábios de asneira Povo besta E Jesus lá é Deus pra fazer milagre dessa qualidade É nada É povo sem ambição E quem nasce pra Nazaré Não chega a Jerusalém Tá tudo vazio Tá todo mundo lá Numas bodas de Canaã É Eu não quis Eu não gosto E também não iria nem se me convidasse Eu não gosto de casamento Nem de rico Nem de pobre Casamento de rico Pensa que a gente já comeu E só serve ó Umas porquerinhas Casamento de pobre não Sabe que a gente não comeu nada Tá com a fama do mundo E só serve ó Metade das porquerinhas Não, casamento se come muito mal Se bebe pouco E se sai falando É por isso que eu Caraca que lava Esse é o Levi Como sempre ele tá mais bêbado do que Noé Caraca que lava Levi Mais do que eu Mais do que eu Mais do que eu Deca um abraço Deca um abraço Deca um abraço Alevi Tua merda que você tá fedido caramba O que que é Foi expulso da festa Mais do que eu Você não vai acreditar O que foi Aconteceu um milagre Sobrou comida Não Faltou comida E o vinho acabou É mas o milagre Veio depois Aqui O pessoal já começava a falar mal Quando a dona Maria pediu pro Jesus dar um jeito Que jeito Jesus podia dar um jeito Primeiro ele reclamou Ele bronquinhou com a mãe Pô mami Ainda não chegou a minha hora Aí depois Mas ele Ele se levantou Se postou Arrumou tudo Cabelinho assim Disse assim Umas três Quatro palavrinhas Sabe Abra cadabra Salamaleque Sassamu Aí mandou trazer Tudo quanto é tipo De vasilha de água Vai trazer Nas vasilhas d'água Vai por as vasilhas d'água Vazilha não Cheia d'água Falta Trazinha d'água Eu tô tendo todas as vasilhas d'água Vezer o ar em cruz Assim E as águas Mas o que? As águas dos Dos odres Das vilhas Dos tonéis E transformar em vinho Você bebeu Bebi Até saiu pelas orelhas Eu tô suando vermelho E tô mijando burdo Vinho branco Vinho branco Vinho tinto Rosé Valpolixela Madeira Do porto Santa Helena Periquita Chapinha Tinha um tunel Tinha um tunel de lambrusco Que eu chorei Feito criança Quando acabou Jesus nosso vizinho Filho de Maria Viva de José Ele mesmo Aí eu não tô aqui editando Numa história dessa não É Dizem que pra criançada Ele transformou água Em tubaína e guaraná Você tá beba do Levi Graças a Deus Estão todos maravilhados Estão todos pela sua gritando Glória Eu não acredito nessa história não Levi Você tá Eu quero dito meu bom homem E eu quero dito É Quer dito sim Você quer dita Nossa senhora Mas que fedor Afasta Afasta Onde fica esse tamaturgo Lincana Mas eu não sei se ele cura a cegueira não Ah Tudo bem Tudo bem Eu também gosto de vinho Então você é um dos meus Vamos lá que eu te mostro o caminho Bora Vai na frente que eu te sigo Então vambora É por aqui Ei Levi Você é o maldito mentiroso Jesus milagreiro Um nazareno Pobretão como eu Esse foi o primeiro milagre de Jesus Embora a gente não possa confiar muito na maioria das testemunhas Por estarem totalmente alcoolizadas Agora é vocês Agora é vocês Bom, boa noite Obrigado pela presença de todos A gente acabou de assistir aqui a um trecho da peça Alto da Paixão e da Alegria Uma criação da Fraternal Companhia Escrita pelo Luiz Alberto de Abreu É originalmente de 2002 Um espetáculo Eu acho que A gente está aqui hoje para falar sobre a comédia popular brasileira A minha direita aqui tem o Luiz Alberto de Abreu A minha esquerda O Amir Haddad Antes disso Só queria falar um pouco sobre essa série Promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil E eu não sei se eu me apresentei Eu sou o Lucas Sou jornalista Trabalho na editoria ilustrada O Caderno de Cultura da Folha de São Paulo Esse aqui é o sétimo encontro Do ciclo de debates e atrações Humor e Companhia Que tem patrocínio do Ministério da Cultura Por meio da Lei Rouanet É uma realização do Centro Cultural Banco do Brasil Esse ciclo tem por objetivo discutir o humor na mídia E nas artes E acontece mensalmente até novembro E o nosso tema hoje, como eu já falei É a comédia popular Falando um pouquinho sobre os nossos convidados aqui hoje O Luiz Alberto de Abreu Como vocês sabem É dramaturgo, roteirista de cinema e TV Entre as peças que ele já escreveu São mais de 50 peças encenadas Há biografias, dramas históricos Alegorias bíblicas Toda sorte de peças Alguns espetáculos são Bela Tchau Cala a Boca Já Morreu A Guerra Santa O Livro de Jó Um Trem Chamado Desejo E desde 1993 É isso Ele desenvolve com a Fraternal Que me sopraram E eu com a memória puta já esqueci Mas desde 93 É isso mesmo Ele desenvolve com a Fraternal Essa investigação sobre as raízes da comédia popular brasileira E já foram feitos 12 espetáculos É isso mesmo Dentro desse ciclo Ou nos 12 espetáculos Bom, ele já tem peças também encenadas na Dinamarca No Japão Na Inglaterra Na Austrália Na Rússia E ele foi mencionado Pela publicação espanhola Escenários de Dos Mundos O Inventário Teatral da Iberoamérica Como um dos principais dramaturgos da atualidade Agora, aqui à minha esquerda O Amir Haddad É diretor e professor de teatro Tem diversas peças premiadas aqui e no exterior Tem 46 anos de carreira E busca recuperar o sentido teatral O sentido teatral, perdão O sentido festivo do teatro A dramaticidade das festas populares Sempre por um viés da pesquisa e da educação Como já disse por ser professor Ele é criador do grupo Tá na Rua Iniciado em 1980 no Rio E é considerado um dos principais encenadores do Brasil Ele eleva o teatro para espaços abertos Ruas, praças Ressaltando essa importância das comemorações populares Na vida social e cultural das nossas cidades Alguns espetáculos dele com Tá na Rua São o Domingo na Praça Santo Antônio, perdão Santo Antônio e a Seria do Mar E Escola de Mulheres É isso? Vamos lá Eu vou começar fazendo uma pergunta então Para o Abreu Eu gostaria de também convidar a todos A fazer perguntas Daqui a pouquinho a gente vai abrir A perguntas da plateia Vamos falar então um pouco De história da comédia popular Traçando um pouco Um histórico aí da comédia popular no Brasil A gente tem talvez o Martins Pena aí como o fundador, o detonador, digamos, desse movimento da comédia popular E pouco depois, no fim do século XIX A gente tem o Arthur Azevedo Os dois se... Tem como ponto de contato, se caracterizam por uma linguagem objetiva Sem muito enfeite aí, sem muito volteio Sempre importam o linguajar da sua época A forma de falar das pessoas na rua O jeito coloquial da fala Para as cenas Sempre com agilidade, com afluência E não preocupados com esse, como eu disse, com esse rebuscamento da linguagem A partir do Suassuna, ali nos anos 50 A gente tem uma sofisticação dessa linguagem Uma busca, talvez, de um cuidado maior com a escrita de cada cena Com a fala dos personagens A minha pergunta é Como operar entre esses dois polos? Entre... Que eu acho que é um pouco o que você faz O que o Suassuna fez, continuava fazendo O Sofredini fazia Como que é operar entre esses dois polos? Esses dois polos seriam A busca de uma comunicação com a plateia Que é a busca da comédia popular Uma comunicação, uma identificação com a plateia E, ao mesmo tempo, a busca de uma linguagem não naturalista Uma linguagem com uma certa Uma... que sai um pouco do meramente coloquial Como é que é se equilibrar entre esses dois imperativos, digamos É, eu acho que essa... Eu acho que essa é a questão É a questão, acho que não só da comédia Ou da comédia popular Mas é a questão do teatro mesmo A gente estava conversando antes E o Amir lembrava muito, muito bem A gente trabalha teatro A gente trabalha uma linguagem Uma coisa substantiva Não é o adjetivo É o teatro isso ou o teatro aquilo Quer dizer, não nos importa muito Pelo menos a Amir Eu acho que é o Amir também Não importa muito o adjetivo Mas que teatro? Você faz teatro pós-moderno, contemporâneo Você faz teatro cômico, teatro dramático, pós-dramático Quer dizer, não interessa Fundamentalmente é teatro Uma linguagem totalizante Nesse sentido Acho que aí entra um pouco essa questão A comédia não é simplesmente a linguagem rasteira Como muita gente pode imaginar Quer dizer, é também uma linguagem altamente sofisticada Como o teatro todo é Se ela, como dizia o Bakhtin É uma linguagem que tem como fundamento o corpo As necessidades, os desejos, os sonhos do corpo Necessariamente ela tem que ser uma linguagem também sublime Também extremamente elevada Eu acredito que a questão que a gente fica trabalhando E muitas vezes a gente fica raciocinando A partir de uma divisão completamente arbitrária Começa pelo popular Quer dizer, o conceito do popular É um conceito que ele O popular é total É totalizante, é tudo Mas a partir de determinada época histórica O popular começa a ganhar O significado De coisa rústica De coisa mal feita De coisa Sublime Principalmente com o advento da burguesia Quer dizer, eu acho para a gente entender o que é o popular O que é a cultura popular Eu acho importante Pelo menos para mim foi importante atentar para isso Quer dizer, que essa divisão é totalmente arbitrária Ela tem época Ela surge em determinada época E surge com objetivos bastante políticos, econômicos O mundo se cindiu Então o que aconteceu? A cultura também se cindiu A burguesia falou Bom, o que eu quero De toda a cultura anterior Bom, eu quero a cultura religiosa Eu quero a moral Eu quero Aquela cultura que é erudita Aquela música religiosa Que é sublime O que mais que eu quero É do povo Desse povoinho que está aí Eu quero só força de trabalho Ou seja Com a cultura popular ficou o que? Ah não, e toda a filosofia grega Greco-romana Partiu todo o teatro Clássico que importava A burguesia falou Não, isso aqui é o nosso caminho Isso é o nosso Para o povo vai ficar Aqui vai ficar as comediazinhas Esquecendo que no próprio teatro grego Houve grandes comediógrafos Muito requintados Quer dizer, mas nossa comediazinha Ficou para o povo Para o povo Ficam tudo As mitologias Os contos As histórias Com o povo E que mais? E praticamente isso Então foi essa coisa rústica Essa coisa não elaborada Não requintada Que são os mitos Que são as pequenas histórias Que é a comediazinha Entre aspas Isso é o popular Quer dizer, na verdade A gente não vê A gente não vê isso Por exemplo, no período anterior Quando o Bakhtin escreve A grande tese dele Sobre a comédia popular Ele descreve que na Idade Média Que no Renascimento Não havia essa divisão Sempre houve Uma cultura mais popular Uma cultura mais elaborada Mas ela se relacionava Sempre se relacionou Mesmo no teatro grego Sempre se relacionou Quer dizer, o que havia? Havia arte Uma arte mais Mais, digamos Rebuscada Que expressava Uma casta Mais bem aquinoada Economicamente Com o poderio, por exemplo De construir um monte de instrumentos Que o povo não tinha O povo tinha voz Tinha voz Era o canto Ou era Os instrumentos rítmicos A classe mais avançada Já tinha Instrumentos altamente elaborados Já tinha Notação musical Na cultura popular Ficou aquilo A memória gravava Mas isso não era Isso não queria dizer Que isso era menor ou não Tanto que a gente vai conhecer Toda grande ópera Ela nasce lá Das histórias populares Sabe, a ópera que tentou Que foi aquele gênero Que tentou Que a burguesia Tentou Se expressar Dentro da grande arte Que seria a arte Arte grega De repente Ela começa a buscar Motivos populares Havia um transacionamento A partir do desenvolvimento E solidificação da burguesia Houve essa separação Separaram os públicos O teatro saiu da rua Foi privatizado E separaram também os conceitos E nós começamos a operar Dentro desse conceito E começamos a acreditar Nesses conceitos Que não são conceitos naturais Ah, não É requintado É uma coisa É erudita É uma coisa Popular a outra Não A arte popular É extremamente erudita Também Como a boa arte erudita É também popular Porque o que é básico É a comunicação É a transação E não existe nada Mais transacional Que estabelece A relação do que A própria arte Então o que me parece É que Esse conceito De popular Ou de cultura popular Ou de arte popular Tudo bem Tem uma razão histórica Para acontecer Tem Mas a gente tem que saber disso Afinal a gente começa A dividir A gente começa a repetir Aquela divisão arbitrária Que foi feita ali No século XVII E começou a imperar No século XVIII No século XIX Porque se a gente está repetindo Um conceito De dois, três séculos atrás E na verdade Aquela coisa Que o Amir falava Arte Nós trabalhamos Em cima de uma linguagem Em cima de um teatro De uma coisa Que é totalizante De uma coisa Por exemplo Que engloba Engloba tudo Engloba a filosofia Engloba o riso Engloba tudo Eu fiquei muito contente Quando a Maria Ângela Ela definiu Que a gente vai fazendo A gente vai escrevendo Fazendo Estudando A gente faz Para depois pensar em cima Para depois estudar E ela definiu uma vez Esse projeto Que a gente Da Comédia Popular Brasileira Como uma comédia De pensamento Eu falei Porra, é isso mesmo É isso mesmo Porque é É uma comédia Que quer rir Quer rir Com certeza Mas não quer se rir Não, quer pensar também Como tudo Que é do ser humano Por que o riso Não tem que ter pensamento Não tem que ter filosofia Não tem que ter É requinte A ideia de que A linguagem Tu risas É uma linguazinha Qualquer É bobagem É bobagem sim É bobagem também Mas não é só isso Né Então Eu caminho Por exemplo Eu trabalho Um pouco por aí Então eu lembro Que Algumas peças Por exemplo Da própria fraternal Então eu quero Relaborar a linguagem Relaborar Muito Muito a linguagem E nesse sentido Bakhti Foi muito importante Onde ele falava Da ambivalência Primeiro da visão De mundo Da comédia Comédia não é só A um gênero Não É uma visão De mundo Né É uma visão De mundo Você vê O mundo através Da tragédia Você pode ver O mundo através Da tragédia E aí tem toda Essa 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 ideia Grega De morte Que é muito terrível E nos acompanha Até hoje E você pode ter Uma visão Resonha De mundo Onde a morte Entra ali Onde a morte Se irrita A medo da morte Se brinca com a morte Que a comédia Vai brincar com isso Então Isso que eu acho Que na comédia É uma visão De mundo É uma visão De mundo É uma visão Regeneradora De mundo É uma coisa Que nasce na festa Na democracia Da festa Isso Eu acho Que o projeto Da gente Do Recomédia Popular Tem muito disso A gente quer Peças Que sejam Uma festa Por que Que sejam Uma festa Porque teatro É uma experiência E aí entra A questão da linguagem Teatro É uma experiência Então não tem que ser Piadinha uma atrás da outra Não Tem que ser Uma experiência Risonha de vida Então É um pouco Diferente É um pouco Diferente O teatro Para mim É um pouco Diferente Na comédia Tanto na comédia Como na tragédia Não importa o gênero Ele tem que traduzir Uma experiência Magomédia Por exemplo Eu quero que as pessoas Não sorriam Mas as pessoas Passam com uma experiência Sagrada do riso Sabe Todo mundo ali Palpitando ali Sai Errindo naquele momento Se divertindo E sai Vai para casa E sente que passou Não que foi assistir Uma peça Mas que participou De uma experiência Risonha Da vida Né Onde se riu Onde se reflete Se reflete Rindo Né Eu acho que Para mim O Bakhti Foi muito importante Nesse Desenvolvimento E como é que A experiência Do processo Colaborativo Do trabalho De criação Com o grupo Com todos Os profissionais Do grupo Como é que Isso se reflete Na forma Final do texto Ali Como que você Se deixa Contaminar Pelos Efeitos Iniciais Do texto Pelo contato Inicial Dos atores Do diretor Da equipe Toda Do grupo Com o texto No caso Dessas comédias Populares Do ciclo Com a fraternal Então Aí é outra coisa Outro conceito Arbitrário Fica parecendo Que o processo Colaborativo Foi uma invenção Não É histórico 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 Em determinado momento Se resolveu Compartimentar tudo Então o dramaturgo É lá Diretor é ali Ator é lá Cada um tem a sua função Ninguém entra No campo do outro Faz favor Não existe nada Mais arbitrário Do que isso Quer dizer Com a fraternal Isso aconteceu muito A partir do momento A partir da discussão Por exemplo Do tema Discussão do assunto Como é que a gente Vai levantar isso A partir da discussão Me interessava De onde vinha O mote fundamental A partir daí Eu elaborava Um canovácio A gente ia discutir De novo Com o pessoal Até acertar Legal Esse canovácio Esse esqueletão Do que seria O espetáculo E às vezes Acontecia coisa interessante Quer dizer Não era sempre assim Mas em geral O processo era esse Acontecia coisa interessante Assim Aí eu pegava o canovácio E aí eu escrevia Ia escrevendo texto E muitas vezes O diretor e os atores Iam trabalhando lá E aí de repente Depois juntava E aí quando juntava Ficava uma coisa Muito legal Porque de repente Ah não Tinha cena escrita Que estava demais Que estava bonita Muito legal Mas de repente Os atores malditos Conseguiram Ali uma cena Muito melhor Muito melhor Que a dramaturgia Então não tem jeito Então vai ficar Ou então A encenação conseguiu Uma coisa ali Com relação ao espetáculo Que era muito melhor Ah não Corta a cena Sinto muito Corta Corta a cena de escrita Aí às vezes não Às vezes tem Só que mutilar um pouco A cena Ou então tem que Percebe? Quer dizer É um trabalho Que o que importa Isso é uma coisa Que acho que O teatro esquece hoje O que importa É a relação com o público Teatro é relação O teatro não está Nem no ator Nem no dramaturgo Não está Está ali Está no meio Está no meio Espetáculo e público A gente trabalha Para isso Para essa relação Então o que não servir Naquela redação Sinto muito dramaturgo Sinto muito ator Sinto muito diretor Mas vai cair Porque o melhor E aí a gente faz parte De um fenômeno Que é muito maior Do que nós Isso é o sentido Do processo colaborativo Essa ideia A gente vai Trabalhando um fenômeno Sabe? E aí Na relação Pode ser que esse fenômeno Aconteça depois Do espetáculo Ensenado E aí tem que modificar tudo E aí não importa As cabeças que vão rolar Se é do dramaturgo Se é do ator Se é do diretor Mas tem que se criar Melhor relação com o público Para mim isso é fundamental Eu acho que a gente tem um vídeo Não é isso? Sobre o trabalho Da Fraternal Queria que vocês vissem Queria mostrar também Aqui para o pessoal Senhoras e senhores Vim de ver o respeitoso E risonho alto de Natal Que recorta as peripécias Da Sagrada Família No tempo em que andou Por Paraíba Minas e Goiás Que isso menina? Fala baixo O que é que o povo Vai pensar também? Eu fiz 200 com os números Para vender a 5 reais cada Bigode 5 vezes 200? Bigode? A senhora não distrate a minha ira Senão eu vou ser obrigado a reagir O que é que eu faço com a minha raiva? Eu preciso bater em alguém Olha quanta gente Que homem? A felicidade do homem, povo da Vila Guilherme e adjacências, é composta de três países as principais. Homem, comida e vontade de comer. Mas agora vai honrar, chovendo ciscar, chove, arregata, arrebenta, borracha. Dove essa língua safada, tá com o brisa feito rápido. Esse crono tá se achando, basta de aprender, vou te fazer cair de pós e quebrar o nariz. Por um grosso, por um gato, por um triste. Deus se tornou homem e pelos próximos anos caminhará entre nós. E o melhor, com registro e católico, Deus é brasileiro! 그리ça-me, povo da Vila Guilherme e adjacências, é composta de três países que estão++ dos clubes. O que foi a minha akunha, quando a gente foi a minha akunha, eu ganho de pós e quebrar o nariz. A moça, toda a gente foi a sua akunha, eu ganho de pós e quebrou, Sabe, quebrou, 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 quebrou. A moça, toda a gente foi a minha akunha, eu ganho de pós e quebrou. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Luiz, antes de a gente passar para o Amir aqui. Acho que pode ser uma pergunta para os dois. O Luiz responde e a gente passa a bola para o Amir. Eu acho que uma questão interessante para pensar o futuro, o desenvolvimento dessa comédia popular brasileira, que eu fiquei matutando esses dias, é em que medida a urbanização, a industrialização, esse anúncio de um novo Brasil, um Brasil potência regional, um Brasil, um Nordeste que se desenvolve, que se industrializa, que se moderniza, que cresce, em que medida isso afeta as matrizes da comédia popular brasileira e pode afetar a própria existência da comédia popular brasileira? Porque o que eu fico imaginando é que, será que existe algum risco desses tipos da comédia popular brasileira, o ingênuo, a moça que quer se casar, o tipo meio o malandro ali da paróquia, em que medida eles sobrevivem, eles sobreviveriam diante dessa enxurrada, digamos, de desenvolvimento que se anuncia, desse novo Brasil, que é um Brasil que se anuncia, como eu disse, como potência? Será que eles vão ser um pouco engolidos por esse rolo compressor do desenvolvimento? Ou, justamente, como dizia o Amir ainda há pouco, não há contemporaneidade sem ancestralidade? E aí vai ser o núcleo de resistência da comédia popular brasileira para basear o que vem adiante? Eu acho que sempre, nem em todas as épocas, os tipos vão surgindo e os tipos vão caindo, principalmente aqueles tipos que representam a especificidade de uma época, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente for pautar o trabalho de construção de personagens da gente no teatro, em cima de tipos, por exemplo, o capitano, por exemplo, da Comédia del Arte, ele representava historicamente o espanhol invasor da parte sul da Itália lá. Percebe? Agora, com o tempo, ele vai ganhando, por exemplo, ele vai se tornando muito mais arquetípico, já sai do tipo, aquele tipo daquele sujeito que dentro dele está o germe da violência e, ao mesmo tempo, pessoalmente, ele é muito covarde. Isso vai existir em todos os tempos, sabe? Então, esse traço de caráter, isso não vai morrer. Vai criar um outro tipo de personagem semelhante dentro de novas condições históricas. Então, aquilo que a gente estava falando, se o teatro é ancestral, ele vai trabalhar com essa ancestralidade, ele vai criar tipos da sua época, mas isso vai permanecer. Na minha opinião, isso vai permanecer. Como, por exemplo, o caráter, o caráter desmontador, demolidor, destruidor da Comédia. Então, a partir do momento que tudo bem o Brasil grande, ele começa a se tornar muito arrogante, muito sério, os novos tipos vão ser criados. Para quebrar um pouco isso. Por que essa é a função da Comédia? A função da Comédia é destruir o instituído. Para que nada que seja instituído permaneça. E, como dizia o Bakhtin, quer dizer, destrói para construir de novo. Sabe? O sentido do palavrão que o Bakhtin fala que vai à merda. Ou seja, vai à merda o Brasil de novo. Para se reconstruir novamente. Essa é a coisa mais interessante que eu acho que é da Comédia. Esse caráter regenerador. Destrói para construir de novo. Porque nenhuma instituição é tão boa que mereça permanecer para sempre. Tudo tem que ser destruído. E essa é a função do riso. Da visão risonha de mundo. Vamos brincar com as coisas. Vamos brincar com a seriedade. Vamos brincar com a religião. Vamos brincar com o Brasil grande. Vamos brincar com o mercado que está aí. Não, tem que destruir. Quer dizer, esse é o impulso da Comédia. É aquela coisa que pode... É uma visão. É o jeito de ver o mundo e o jeito de viver a vida. Sabe? Vamos destruir para fazer de novo? Então vamos. Vai. Vamos destruir. Sabe? Esse mito aqui, vamos destruir. Esse personagem, vamos destruir. Vamos construir outro. Melhor. Então acho que os personagens... Isso é um pouco a função nossa. Os personagens, é destruí-los. E o que vai acontecer? Vai ser isso. A Comédia ou a Comédia vai ficar em pá, a vida é intacta. O que vai mudar? Vai ser os personagens, as formas, aos enredos. Isso vai mudar. Mas você acha que muda em uma velocidade maior? Ou muda mais rapidamente, vamos dizer, nos próximos 100 anos do que mudou nos últimos 100? Ah, eu não sei. Acho que está mudando muito rápido. Para acompanhar o ritmo do mundo. Eu acho que esse é um desafio nosso de quem faz, de quem trabalha nessa área. Você acompanha, para e passa o seu tempo. Porque a gente tem que quebrar a cabeça para criar esses novos parâmetros, para esses novos tipos de cômicos. Essa é a função nossa. Se a gente vai conseguir ou não, eu não sei, mas a gente tem que correr atrás disso para não ficar repetindo sempre. Amir. Eu quero primeiro dizer como eu fico contente de ouvir um discurso como o do Abreu. A nossa caminhada é muito solitária, sempre. E os nossos parceiros estão perdidos. Existe uma dominação que nos coloca num gueto e nos chama de cômicos, de palhaços, de rua, essa coisa, o nosso teatrinho. Entende? Então, o melhor que seja, é teatrinho. Só não é pior que circo. Circo vem mais abaixo. Então, é muito complicado, porque isso é dominação, é ideologia, é poder, é pensamento conservador que impede as transformações, como ele está acabando de falar aqui agora. Então, eu fiquei muito emocionado com a sua vida, meu amigo. Entende? Conheço o seu trabalho, acompanho, vejo os grupos que trabalham com seus textos, e falo, esse cara bate em algum lugar que eu bato também, cada um à sua maneira. E aí, ouvindo você falar agora, eu fico tão satisfeito, porque eu acho um pensamento tão exato, tão certo, a visão histórica contemporânea, tão legal. E eu acho que só pode ter um pensamento contemporâneo a respeito do teatro a pessoa que trabalha com a ancestralidade do teatro. Os que trabalham com o teatro, como se o teatro tivesse nascido ontem e hoje ele já está fazendo um novo no teatro, esses são velhos, nascem velhos. Um novo nasce velho. Um novo é novo hoje, porque amanhã ele já é velho. E a gente corre atrás para acompanhar. E qual que é hoje? Qual que é hoje? Qual que é hoje? Então, há tendências, há nomes, as academias para inventar nome para as coisas é uma coisa incrível. E um pobre coitado que quer seguir o teatro tem que correr atrás. Meu Deus, eu nem toquei de roupa, já mudou a moda. Entende? E você tem que vir. Então, você não forma um pensamento. Você forma o pensamento da distopia. Você forma o pensamento da desconstrução, da falta de esperança, da tristeza, da dor. É de um mundo em decomposição. Você forma a tristeza de um processo civilizatório interrompido e que você não tem onde se apegar para construir uma possibilidade de futuro. Não é? Então, você corre atrás disso. Mas quando você tem o sentimento da ancestralidade desse ofício que é eternamente velho e é eternamente novo, você não consegue perder a esperança, por mais que você queira. Entende? O próprio teatro é um exercício de esperança. É um exercício de possibilidade enxergado dessa maneira. Não com a apropriação que a burguesia fez que ele fala muito bem. Mas o teatro, historicamente, o teatro é o exercício pleno de liberdade. Teatro é possibilidade. Possibilidade é esperança. Isso não precisa fazer o teatro do Abreu ou o meu teatro. Os japoneses usam para definir teatro um ideograma que significa possibilidade. Então, o teatro é a possibilidade extrema. É a possibilidade maior de cada um de nós. É o exercício pleno de suas capacidades. É a sua sexualidade transformada da melhor maneira possível. É a sua energia pessoal. É a violência da sua alma primitiva transformada em possibilidade poética. É o impulso que pode ser o impulso de destruir transformada em construção. Então, o teatro é uma possibilidade futura. O teatro é a possível arte do futuro. Ninguém vai imaginar que vai ser tudo virtual daqui para frente. Ninguém vai imaginar que nós vamos viver em cidades desertas com pelões ou holografias da Fernanda Montenegro na esquina. não é possível que alguém queira imaginar isso. Mas, se pararmos para pensar, tem alguém imaginando isso e nós estamos indo atrás, acreditando nesse futuro que não é futuro. Não é futuro. Entende? Então, que futuro resta para a gente? E eu fico pensando que o teatro é a possível arte do futuro. Quando não houver mais nada, nós nos levantaremos com o nosso corpo, a nossa alma e vamos olhar para o outro e falar aí, tudo bem? Pode até assustar a pessoa, achar que é um fantasma. Fala uma coisa viva, não é? Mas, depois, vai acostumando outra vez, vai acostumando. Então, eu gosto muito quando ouço esse discurso absolutamente contemporâneo, entende, e absolutamente ancestral, que lida com o teatro como uma possibilidade humana e removível, porque faz parte da nossa natureza. Não é uma técnica. Ninguém inventou um teatro no laboratório. Não teve um grego lá pensando no computador e inventando o teatro. É uma manifestação pública. É uma coisa real. Faz parte do nosso cotidiano. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso, embora já conhecesse, de ouvir o discurso do Abreu e me sentir bem. Porque eu vou a muitos debates. E eu fico ouvindo e falo, meu Deus, eu vou ter que brigar tanto. Aí eu fico até assim, não, não vou falar nada, porque eu vou ter de mexer em coisas complicadas, vou mexer na alma do cidadão, vou tocar nos valores ideológicos dele, que ele nem sabe que é ideológico. Ele pensa que ele escolheu isso, ele pensa que ele sabe isso, que ele está por dentro. e eu vou ter que tocar. E ele fala, não, meu amigo, não é isso, vou ter que desmontar. Então, quando eu chego aqui e ouço ele falando, eu fico muito satisfeito. Principalmente porque eu vi também aqui, falar, rapaz, é sobre o humor, aí me chamaram. Aí, eu já fico pensando, é colocar o teatro num nicho desse, é estreitar, é reduzir a ideia de comédia, uma visão de modalidade. Aí, me chamam, não que eu seja contra o humor, de jeito nenhum. Aliás, a Tônia Carreiro falou uma coisa de mim que eu achei melhor de todas as coisas. Ela disse que eu sou a Dersi Gonçalves dos intelectuais. Uma coisa maravilhosa, não é, rapaz? Eu gostei tanto, mas eu gostei tanto, eu fiquei tão feliz dela falar isso, porque é na mosca, é ali. Eu trabalho com a liberdade da Dersi Gonçalves, só que o meu discurso é de um intelectual, vamos dizer assim. Então, eu ponho para fora tudo o que eu sei, mas de uma maneira libertária, fluente, aberta, livre, entende? E demolidora, como a Dersi Gonçalves. Eu me sinto um artista popular no melhor sentido, um artista de sempre, que não é o artista de um grupo social. A Dersi Gonçalves, ela vem desde lá atrás. Como é que chama aquele grego que foi para o meio da rua, falam que ele começou o teatro? Ninguém sabe. Tespes? Entende? A Dersi vem lá do Tespes. Ela não faz parte. Ela não faz parte do sagrado. Ela não faz parte do sagrado, ela faz parte do eterno profano. Entende? Ela não trabalha com a tragédia. Ela trabalha com a possibilidade das coisas serem diferentes. Entende? Ele usou a palavra rústico, ela vai mais para o rústico do que para o sagrado, porque o sagrado inventou a tragédia. E a tragédia não tem modificação. A tragédia, você vai se fuder. vai se fuder. E todo mundo vai lá para ver você se fuder. Ele falou que é um pouco trágico, isso é verdade. Experimenta tirar Jesus da cruz na hora que ele estiver morrendo. Experimentem só. Entende? Vê o que pode acontecer. Está lá todo mundo chorando, coitadinho, coitadinho. E ele sofrer, a mulher está chorando, aí alguém tira, bota ele aí, bota ele aí. Pega, 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 pega. O que vai fazer isso? É, é, você tem que se fuder. Você vai lá. É desse jeito e não pode ser de outro. Entende? Essa coisa é bastante complicada. O Beckson, ele dá um exemplo de o que é cômico. Ele fala, você ri de uma pessoa que escorrega numa casca de banana e cai no chão. É engraçado, não é, gente? Escorregou, caiu. Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí. Tem a musiquinha que fala isso. Mas a turma lá de trás gritou, xiii, tem nego bebo aí, tem nego bebo aí, igual ele. Então, você ri porque aquela queda não é obrigatória. A pessoa poderia não ter caído. Se é uma queda obrigatória, você fala, ai, meu Deus, mas se é uma queda assim, se fudeu. Você ri. É desse jeito, mas poderia ser diferente. A mesma coisa você vai encontrar no teatro épico, no teatro do Brecht. O Brecht fala isso. O que você tem que mostrar, é assim, mas pode ser diferente. Nós estamos mostrando essa realidade. É assim, pá, 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 Mas você sabe que pode ser diferente, porque tem ali o ator, o cidadão, pensando sobre aquela realidade. não é uma assunção sagrada daquele acontecimento. E que de resto não é sagrado nada. Porque você pega a tragédia grega, é só castigo para quem desobedece a Deus. Entende? É só castigo. Só castigo. Por que que se fudeu? Porque não obedeceu o Deus. Porque não obedeceu o oráculo. Porque se atreveu a não fazer o que todo mundo tem que fazer. Entende? Então, essa é a tragédia. Então, toda hora você vê os caras se arrebentando ali. Nossa senhora. Entende? O couro do Édipo fica louco quando a jocasta fala para o Édipo deixa disso. Não vai atrás dos deuses, não. Esquece os oráculos. Sai dessa, Édipo. O conselho é excelente. Excelente. Entende? Porque o que que loucura? Ele tinha que sair dessa imediatamente. E ele foi até o fim. Ah, furou o olho. E a jocasta falou para o Édipo, não sabe. Ela já sabia que ele era filho dela. Já sabia de tudo. Ela já percebia. Ela falou, não avança. Esquece os deuses. Ela sai descendo, o couro entra feito louco. Louca! Esqueceu os deuses! Isso não pode! Que conselho que uma mulher dá para o rei! Não pode ser isso! Aí todo mundo na plateia fala, meu Deus do céu! Tem que tomar cuidado mesmo! Então, não dá. Então, o sagrado determina que as coisas são daquele jeito e não podem ser de outro jeito. E, para mim, é esse o sentido da tragédia. Mas nós não precisamos, de jeito nenhum, levar isso eternamente. Para quê? Para quê? Por que não podemos levantar outras possibilidades para o ser humano? nós temos que ser eternamente condenados? Nosso destino está nas mãos dos deuses e não há nada que nós possamos fazer? Entende? Há já um pensamento muito grande que nós somos sujeitos da história e não estamos nas mãos dos deuses. Deus é bom para você invocar os deuses. E eu trabalho com os deuses. O meu trabalho tem profunda influência das religiões africanas. Entende? Então, os deuses rodeiam o meu trabalho o tempo todo. O que? Eles significam como possibilidade humana, como leitura do ser humano. O que significa aquilo? O que significa cada um daqueles orixás? O que significa para nós os personagens que a Umbanda criou? Isso tudo é muito importante para mim. Não sou monoteísta. Entende? Os gregos também não eram monoteístas, mas os deuses deles eram muito violentos. Eles fazem coisa da dada. Então, a tragédia é uma possibilidade grega, mas pode ser de outro jeito. Nós não temos que caminhar junto com a tragédia. Então, o que a gente faz é mostrar o mundo que é de um jeito, mas pode ser de outro. Você não pode ir para a rua, como eu faço, trabalhar na rua em contato direto com as pessoas e não ser cáustico, não ser forte, não ser poético, não ser sarcástico, não ser substantivo, como o Abreu falou. Porque as pessoas vão embora, ninguém tem tempo para ficar vendo bobagem adjetiva na rua. Entende? Só se você for num show enorme, mas você cercar uma pessoa, abrir uma roda no centro de uma praça na cidade e começar a falar coisas que ficam engraçadas numa sala fechada que todo mundo fica ali e vai todo mundo embora, mesmo que aguenta na sala fechada, no espaço aberto, não aguenta. Não aguenta porque não faz parte do sentimento público esse tipo de aproximação. Então, você vai atrás de uma possibilidade, de uma arte pública que é diferente da arte privada conforme a gente vê hoje. Então, eu trabalho atrás de uma arte pública. E aí, quando você faz essa pergunta para mim e para o Abreu, eu entendo que você está perguntando será que isso sobrevive? Será que essa caixinha sobrevive? Será que esse teatro, o da sala fechada, eu tenho certeza que não sobrevive? É estertor. Não adianta chamar de pós-dramático, não adianta nada. É nomes que você dá à doença para manter o cadáver vivo. É sim, é sim. Entende? É uma maneira de você esticar a vida do cadáver. Já morreu, você fala, ah, estou vendo aqui um verde claro, que isso daqui vai chavar o teatro verde claro. Mas é a doença da pele do cara. Entende? Aí o olho aqui demora um pouco. Desde que, já que você falou disso, desde que Jesus Cristo morreu até Roma virar um império cristão, foram 300 anos. Então, não acaba de uma vez, perguntou ele. Não acaba de uma vez. Vai acabando. E é uma coisa também, não tem que acabar para o outro aparecer. Enquanto o outro está acabando, o outro está chegando. O outro está chegando. É contemporâneo aquilo que é capaz de substituir o que é moderno e não tem futuro. Entende? porque abre uma possibilidade humana para a gente. Aí é a questão da esperança e essa coisa toda. Então, deixa eu só te interromper, justamente porque você está falando de fim, de ruína. Numa entrevista há alguns anos, você falou que não identificava tendências na dramaturgia brasileira contemporânea. Nada que, aí eu estou tendo a aspa, nada que a gente se sente estimulado a montar. Diz que era preciso haver uma dramaturgia que rompesse a ideologia e falasse em decadência, o que a gente ainda não tinha coragem de fazer. Como esse julgamento sobre a dramaturgia brasileira contemporânea se aplica especificamente à comédia popular? Olha, a minha postura é muito radical, viu, Luca? E essa questão que parece que eu estou falando aí da dramaturgia brasileira, mas hoje eu poderia falar da dramaturgia universal no mundo. Que dramaturgia é essa e qual é o futuro dessa dramaturgia? Eu atualmente coloco o meu teatro em cima de três colunas básicas. Teatro sem arquitetura, nem essa que eu via do espetáculo dele ali tem uma arquitetura. Eu trabalho sem nenhuma arquitetura. Teatro sem arquitetura, dramaturgia sem literatura e ator sem papel. Então, dramaturgia sem literatura, teatro sem arquitetura e ator sem papel. É uma puxada do tapete do teatro que se faz, porque o teatro é filho da história e não da ideologia. Então, a gente está mexendo na história, está uma puxada no teatro que a ideologia construiu nesses últimos 200 e 300 anos, desde que a burguesia protestante capitalista se apoderou e fez essa divisão que o Abreu também descreveu em poucas palavras e colocou o teatro em outra área, em outro lugar. Então, a tragédia é recuperada no seu sentido sagrado e é a coisa boa. E o Molière é a coisa ruim. Entende? A gente sabe que não é e sabe que ele conseguiu superar isso. Mas, ele era atacado pelos grupos que faziam as tragédias como uma coisa menos digna. Embora ele fosse o escritor de comédia maravilhoso e era reconhecido por isso, ele não conseguia reconhecimento acadêmico na arte dele, não porque ele escrevesse comédia, mas porque ele representava como um ator popular. Ele representava como os atores de feira, a companhia dele ficou 15 anos andando pelo interior da Europa toda, fazendo teatro junto com os atores italianos da comédia de arte. Então, ele representava uma possibilidade menos digna. Mesmo assim, ele era o preferido dos reis, porque o que ele fazia é muito interessante. Entende? É muito interessante. E hoje, não há quem não prefira uma peça de mulher do que uma comédia do Racine, uma tragédia do Racine. Desculpa falar, mas é muito chato. Entende? Até pode ler em tudo, mas é... Aí, o mulher não. O mulher tem o presente, o passado e o futuro estão ali. A tragédia é datada. Nós vivemos o final dos tempos, nós vivemos momentos trágicos, porque nós caminhamos inexorávelmente para o fim, mas é um fim histórico e não é castigo de nenhum Deus. Então, eu acho que a questão da dramaturgia vai se abrir. Entende? Houve uma época que eu comecei a questionar muito a dramaturgia e eu ficava arrasado. Eu falei, rapaz, eu vou ter que brigar com o Shakespeare. E agora, o que eu faço com ele? Porque eu adoro o cara. Como é que eu vou fazer com essa porra dessa literatura dramática e questionar tudo e abrir tudo e onde eu enfio o Shakespeare? Entende? Como é que eu faço com ele? E, principalmente, porque eu esqueci. Eu esqueço. Eu esqueço. Eu penso muito e muito depressa. E tem hora que o meu pensamento me atropela. Entende? E eu gosto de ser ator porque do ator o meu pensamento administra meu afeto, mas não me atropela. entende? Eu acompanho os acontecimentos com a minha inteligência. Mas quando eu só estou falando, a cabeça vai para mim um lugar ver esse assunto. Então, é tanta possibilidade que, às vezes, eu caio e falo. Eu esqueci como é que eu salvei o Shakespeare. Eu inventei uma coisa que salvou o Shakespeare. Agora, eu não estou lembrando que truque foi esse, mas fiquei calmo, sossegado, e aí continuei arrebentando a dramaturgia. O Shakespeare e o Molière estavam preservados. Entende? Estavam preservados. Mas eu acho que vai se pensar uma dramaturgia sem literatura. E vai se descobrir uma possibilidade dramatúrgica nova que não sabemos qual é. Porque eu penso muito na questão do teatro como arte pública. E retomar essa questão da arte pública para o teatro. Então, teatro é arte pública. Teatro é liturgia. Liturgia é uma obra pública feita por particulares. Entende? Então, na Grécia, liturgia era obra pública feita por particulares. Fala, a cidade está precisando de um templo. Aí, um cara ia lá e fazia esse templo para a cidade, em vez de ser o Estado ou o poder grego que fazia. Esse cara ia lá. Isso se chamava liturgia. Isso passa para as igrejas depois e vai para tudo. Mas o conceito de arte pública feita por particular é uma coisa que me interessa muito. Porque o nosso ofício é esse. Nós, atores, fazemos arte pública. Então, o teatro que nós fazemos é arte pública feito por particular. Se fosse arte pública feita, por exemplo, pelo poder público. Não é. É um exercício de cidadania. É uma participação no mundo. Então, a liturgia é isso. O teatro é uma liturgia. É uma arte pública feita por particular com essa intenção. Então, eu penso o teatro como uma possibilidade de arte pública. Eu penso o teatro como uma possibilidade nova, embora muito antiga, para uma convivência urbana, para uma cidade diferente da que está planejada para a gente. Nós não podemos ser Oslo. Nós não podemos ser Suécia. Nós não podemos ser Dinamarca. ter uma opção de gente que acha que isso aqui é bonito. O maior índice do suicídio do planeta e as pessoas querem trazer para cá essa ordem, querem trazer essa organização. Entende? Então, não podemos pensar assim. Então, penso uma nova cidade. Penso a arte pública como uma possibilidade nova para o convívio urbano. O exercício pleno de suas possibilidades. a arte pensada como uma atividade comum a todas as pessoas. Nós vivemos, não poderia ser diferente com a burguesia privatizadora protestante, a gente não podia ser diferente. Nós vivemos a época de privatização total das artes públicas. A arte sempre teve essa natureza pública, mas as artes são cada vez mais privatizadas. E o que a gente vê é que as políticas públicas são todas feitas para as artes privadas. E chega ao ponto de o dinheiro público, através da lei Rouanet, ser um dinheiro público utilizado de maneira privada para as artes privadas. E o conceito de arte pública, de cidadania, de democracia cultural, essas coisas, desaparecem totalmente, totalmente. Então, eu fico imaginando uma possibilidade diferente para o teatro. uma cidade diferente, um exercício artístico diferente, uma cidadania artística diferente, uma possibilidade para o futuro, uma real possibilidade do futuro. Porque, quando a gente faz arte pública ou não, isso aqui que está fazendo é arte pública. Ninguém pode dizer que isso é arte privada. Só falta o conceito de arte pública. Porque, na hora que você começar a pensar arte pública, você vai começar a buscar outros recursos. Você vai buscar em seu entorno, no espaço onde você está, na cidade, na geografia. Você vai começar a buscar os recursos da sua encenação e da sua dramaturgia nesse mundo, nesse mundo. Senão, você vai ter que buscar no recurso das artes privadas. Aí, você está sempre menor do que a sua anguistal. Porque o conceito de arte pública não entra dentro, então, você fica aprisionado ali. Então, eu acho que a dramaturgia, ela deverá se transformar. e quer dizer que até Shakespeare, até mulher, esse caráter público das artes ainda, de uma certa maneira, é mantido. O Shakespeare fazia espetáculo num teatro para 3.500 pessoas. No teatro dele, todas as classes sociais estavam representadas, distribuídas pela plateia inteira. Então, o Shakespeare, quando fazia o espetáculo dele, o Globeteta, o espetáculo do Globeteta não era o espetáculo de uma classe social. era o espetáculo do mundo. Era o espetáculo do mundo. E essa natureza pública da arte, ela é muito forte, ela sempre existiu. Mas, o exercício do esfacelamento do afeto e da compartimentalização dos nossos afetos, das nossas ideias, que a burguesia protestante, privatizadora, pragmática e inventa, faz com que a gente se divida em mil pedaços e se venda em mil pedaços sem nenhuma possibilidade de estar inteiro ali. Então, esse avanço da burguesia, esses 300, 400 anos de pensamento de ética, estética burguesa, como ele falou, isso daí provoca um destempero muito grande na gente. E a gente vai perdendo a noção da arte pública. Mas, quando você começa a lembrar que a arte é pública, foi pública e será pública, você começa a pensar que é possível um futuro melhor. Porque ninguém pode imaginar que essa privatização vá nos encaminhar para um futuro melhor. Não encaminhou até agora, não vai encaminhar. Entende? Não será o próximo celular que vai nos fazer felizes. Entende? Vamos aproveitar, então, para ver um vídeo sobre o seu trabalho, sobre essa noção de arte pública que você desenvolve com o Tá Na Rua. não sei o que é aí, gente. Não sei o que é aí, e essa é a minha casa. Meu candor branco. Outra greta, Jairzinho, Jairzinho, o Brasil! Pelo contrário, nós estamos não nos fortalecendo o erro de vocês. Estamos dando liberdade para vocês se virar ao diabo até não aguentarem mais e falar chega agora, eu estou aqui de treino. e aquela coisa que o governo está chegando forte, né? Mas daí a pouco eles olharam e olharam e olharam e olharam e olharam e olharam e começaram a gritar, a gritar, a gritar, os emendigos subiam pelas paredes da escola. E eu vou parar. E eu vou parar. o que é o teatro? De outro para fora, baixo para cima, você está te realhando. Está em contato com o outro, está fazendo, as coisas estão acontecendo, o mundo está em movimento, a vida está aí. E a gente começa a entender o que é o teatro, para onde ele nasce, para que ele nasce, para que é, porque nós não podemos aprender a ser a dor sem saber o que é o teatro. Entra em cena, vira duas ou três cabalhotas, vai embora, no minuto seguinte ninguém lembra dele. Ele fala que a vida pode ser isso, igual um ator estriônico que entra em cena, passa e desaparece e não marcou a passagem. para que no sejam bem, para que no sejam bem a guerra, esquece e mentira que cantou, para que no sejam bem, fumando, para que eles sejam bem. Vamos lá. 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 coisa importante do meu trabalho. Os meus atores, quando eu falo com eles, eu falo para eles pensarem em jogador de futebol, não pensar em ator, porque se pensar em ator, faz teatro protestante. Entende? E que ali pragmático, realista, psicologista, e já tem vários modelos que eu odeio. Eu odeio porque eu não consigo uma relação com a morte. Entende? Porque tem um lado que é muito morto nisso tudo. Então eu não falo ator, eu falo de futebol. Futebol. Deslocamento, espaço, jogo, solidariedade, percepção da jogada, noção do espaço, do campo, troca de bola, horizontalidade. Entende? Capacidade de improviso o tempo todo. Então eu prefiro muito mais o jogador de futebol, o artista jogador de futebol, do que o artista ator de teatro que ainda faz televisão. Aí então fica mais complicado. Então, o futebol, ele é muito importante no meu trabalho. E a questão religiosa que traz a questão de todas as manifestações. Eu não trabalho com incorporação. Eu trabalho por manifestação. Então, manifestar é uma palavra que veio do candomblé. O meu ator manifesta, como o médium manifesta o trabalho dele. Então, é, é, a religião é isso. E o carnaval, que entra o bacti muito forte, e entra principalmente uma ideia de liberdade absoluta. Que o carnaval é a época do ano em que o, era, né, que o prefeito entregava a chave para o rei Momo. Isso é o costume medieval. Isso significa que, a partir de agora, a autoridade é esse rei da loucura. não é a autoridade. Então, o carnaval é a época de você destituir a autoridade e viver outras possibilidades que a autoridade não deixa você viver. Então, o carnaval é uma desautorização da autoridade. Você desiste daquilo. Então, isso, para mim, também foi muito importante. Porque os atores, para serem livres, eles têm que ser carnavalizados. Falar que, olha, não tem o olho de Deus posto em vocês. Hoje está liberado. Aí vocês podem correr, podem manifestar o que quiserem e podem se deslocar e jogar pelo campo o tempo todo. Aí você junta carnaval, religião e futebol. Entende? Por isso também que é possível uma dramaturgia sem literatura, é possível um teatro sem arquitetura e, principalmente, que é a coisa mais difícil, um ator sem papel. Entende? Qualquer ator que você fala ator sem papel ele fica gelado. Entende? Porque, meu Deus, se eu sei papel, o que eu sou? Um cidadão. Um ser humano. Cheio de coisas, cheio de opiniões, com possibilidades incríveis. Mas nós desistimos de sermos o que somos para sermos o papel que nós representamos. Isso toda hora, na vida. então, o ator sem papel é uma coisa essencial e é uma puxada de tapete também. É uma coisa do ator olhar e fazer assim. Quando eu vou trabalhar com os atores que já fizeram milhares de papéis, é muito difícil. Eles ficam nervosos comigo porque eles já sabem fazer. Já fez um, já fez outro, Não, não, não. Eu quero saber de você. Mas como eu? Você. Eu quero saber de você. Eu não quero saber do teu truque. Não me fala do papel. Me fala da sua possibilidade. O que você pode trazer para mim? Eles ficam curiosos, os atores, porque é bom, porque eles vivem uma rotina difícil. Não se queixam, mas sabem que é difícil. Sabe que quando sonharam com o teatro, não sonharam com essa pauleira toda? Sonharam com alegria, com prazer, com emprega e tudo. Eu fui reprovar na escola de arte dramática aqui em São Paulo. Sabia? Fui. Eu fiz, o Alfredo Mesquita me reprovou. E por quê? Por causa dessa coisa, eu falo assim, vou fazer um gesto, não, eu falo assim, o que você quer fazer? Teatro. Aí fala, abraça o braço, abaixa o outro, gruta a perna, respira a fuga, segura as mãos. O que você quer fazer? Nada. É uma coisa complicada, essas coisas todas. Então, de repente, nada disso e tudo isso. por isso que eu sou Odessi Gonçalves, dos intelectuais. E eu gosto que a Tônia Carreiro falou isso, porque a Tônia Carreiro é uma atriz de teatro que iluminou a minha adolescência inteira. Eu sentava na primeira fila para sentir o cheiro dela. Eu nem pensava em ser ator, e um dia fiquei perto dela. Aí eu sonho. Na boa. Vamos abrir aqui agora para as perguntas da plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Geralmente, vai. Aqui, tem um microfone. Oi, tem um microfone aqui. Tem microfone. Tem, a menina está passando. Chaves, 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 Chaves eu adoro. Eu também adoro. O que penetra nas nossas residências geralmente são esses comediantes que estão na televisão. Mesmo que você não queira, você tem que ligar e aceitar aquilo. O que você acha dessa invasão? Essa questão é muito interessante, meu rapaz. Porque eu, muitas vezes, trabalhando com os atores dramáticos, e todos eles já premiados pela sua dramaticidade. Muitos premiados porque fizeram o Hamlet. Então, trabalhando com esses atores, a minha dificuldade em fazê-los terem alguma opinião sobre aquilo que eles estavam fazendo era enorme. E eu precisava, para eles entenderem o que eu falava, eu falava, presta atenção no Chico Anísio, presta atenção no Jô Soares. Eles estão falando coisas, mas eles têm uma opinião. Eles são donos do seu texto ou falam como se fosse dono. Então, presta atenção nesses cômicos, presta atenção nesses atores que fazem humor para ver o que é opinião. Não era outra coisa que o Brecht fazia também. O Brecht mandava ver os atores de cabaré. Entende? O grande modelo dele era o Calo Valentim, que escrevia e era ator também. Ele falava para os atores, presta atenção nisso, para não ter o envolvimento dramático de você incorporar um personagem e aí não ter mais espaço para nada. Você ficar tomado por aquela entidade que não te dá espaço para respirar. Não se estabelece tensão entre o discurso do ator e o discurso do personagem. Entende? Então, o discurso é puramente dramático, que é o procedimento que a burguesia realista gosta. A burguesia é realista. A burguesia não gosta de poesia, não gosta de opinião, não gosta de política, não gosta de nada. Eles são realistas, poupam o queijo, o queijo. Eles lidam com o dinheiro, eles lidam com a confissão civil, eles lidam com a indústria bélica, lidam com os bancos. Entende? Que hora? Chega um artista na antessala do poderoso desse, é um incômodo. A Fernanda que fala isso, fala que é tão difícil, eu fico lá esperando, esperando para pedir o dinheiro para essa gente, que vão olhar para a gente como inutilidades. Agora, com o marketing, a gente melhorou um pouco. Mas, como utilidade social para o burguês, nós não significamos nada. Nós não rendemos nada. Entende? Nós não rendemos. Se puder me vender aos pedaços, aí sim. Aí vai ficar muito difícil. Eu falo, Castilha fala do contrário, não me peçam para vender a única coisa que eu tenho para dar, que é a minha possibilidade mais profunda. isso não é diferente do que a da frase da Castilha. É uma bandeira de ler. Ela dizia, não me peçam para dar a única coisa que eu tenho para vender. E ela está falando a mesma coisa que eu. Ela fala, eu vendo o ingresso, comprem o meu ingresso, porque a minha alma eu não vendo. O que eu vou fazer em cena não tem preço. Eu não posso vender isso. então alguém pode comprar o que a Castilha está fazendo em cena? Não pode. Não pode. Não existe isso. Não está à venda. Não é para ser vendido. É o melhor que nós temos. O melhor que nós temos deve ser compartilhado. É esse o sentido da nossa humanidade. Nós não podemos vender o que melhor nós temos para dar. Não podemos vender. E esse mundo fala, vende, vende, vende. Porra, cara, você é simpático. vende, vende, vende. Não, a Castilha fala, não me pensam para dar a única coisa que eu tenho para vender. O ingresso, compre meu ingresso, porque o resto eu vou dar até a morte. E deu. E deu. Entende? Então, é essa coisa de dar o que você tem de melhor, você tem de vender. Então, a burguesia privatizadora, capitalista, com o pensamento protestante, que justifica isso tudo, da prosperidade, do bem-estar na terra, que acabou sendo uma coisa interessante. Porque, para o católico, era mais fácil entrar um... passar um elefante no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí, só a igreja que era rica, o resto era tudo pobre. E aí, vem o pensamento protestante, o Lutero fala, não, o dinheiro é bom. Nós somos burgueses, somos ricos, e não podemos ser incriminados, recriminados, por termos dinheiro. Então, com esse pensamento que o lucro não é pecado, que era pecado da igreja católica do Renascimento, se criou todo o capitalismo. E hoje, a gente vende tudo, 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 em nome de Deus. Vende-se tudo. E se aparecer uma coisa nova, uma novidade no meu dedinho e for legal, o nego já está comprando. Entendeu? Você não quer botar seu dedinho à venda, não? Vende, 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 vende. Nós não temos mais nada para dar. Nós não temos mais nada para dar. Não temos mais nada para trocar. Que possibilidade é essa desumana de vivemos num mundo assim? Não tem. É vende, vende, vende. Então, o teatro, ele é essa possibilidade, e os cômodos de televisão, eles traziam pelo menos essa coisa, uma opinião sobre aquilo que eles estavam fazendo. Eu fui tão longe que eu não sei nem como eu consegui voltar aqui. Eu não tinha terminado a pergunta. O humor masculino é uma coisa e o feminino é outra. As mulheres não riam com facilidade, às vezes. Elas procuram algo engraçado que tenha alguma coisa. Há diferença de humor? Não, eu não sei do que você está falando. Sei mesmo. Vai ver que você é um stand-up comedy que está aprendendo algumas coisas ainda. Mas, eu não sei do que você está falando. Eu não divido também assim, dessa maneira. Entende? eu já vi homens e mulheres reagindo como seres humanos, homens e mulheres. Mas, nunca pensei, isso daqui é humor para mulher. Daí, o que eu vou fazer para ela dar risada? Enfiar o dedo no nariz? Não, para homens você faz assim? O que é? Humor para criança, humor para adolescente. Isso faz parte do mercado, meu amigo. Disso que eu estou falando, de vender a alma. Então, você secciona tudo para vender para aquilo ali. Então, vamos fazer humor para mulher. O que é? Não sei, inventa porque é um setor rico. As mulheres estão comprando. Então, vende para ela. Entende? Se aparecer um outro setor da sociedade que é o mercado de potencial, faz para aquela gente também. Não há nenhuma possibilidade humana na sociedade de consumo. Não há. Não há. Não há. É uma sociedade que nos consome, nos deixa consumidos e não nos dá o direito de ser realmente consumidor. A gente pensa que está consumido. Então, essa divisão da gente em pedaços e sexo e sexualidade e idade é pura ideia de mercado. Entende? porque o teatro é totalizante. Os que os meninos faziam aqui, tão bonito isso que eles mostraram aqui, tem a criança, homem, mulher, estava todo mundo ali. Imagina, se fala, vamos fazer essa piada para a Virgem Maria só para as mulheres da plateia. Entende? Essa de Jesus Cristo nós vamos fazer só para os homens. Entende? Vai catar isso, pensou assim, está fodido. Já está com a cabeça rachada e não se dá conta do mundo onde está vivendo. Já está transformando em mercadoria, tudo, até as diferenças de sexo. Entende? Tem isso, ninguém vai lançar o sapato de salto alto para homem. Se bem que até lança. Até lança assim, porque lá no meu teatro tem sapato 44 de salto alto, porque os atores gostam de subir nas plataformas. Então, eu tenho lá também. Até aí não dá. Não dá. Daí falam, não, as saias, aí todo mundo veste saia, todo mundo veste tudo. É tudo igual. A sexualidade do meu trabalho é complexa, é variada, é rica, não é dividida assim, dessa maneira. Porque nós não somos isso, meu amigo. Nós só somos isso a fim de vender mercado. E a gente não tem o menor pudor em se dividir em mil pedaços e se botar na prateleira. Entende? Vai com tudo. Vende tudo, 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 tudo. Então, é tudo igual. igual o Shakespeare fala, as bruxas falam, o bem e o mal, é tudo igual. Não dá para saber. Quer completar alguma coisa, Abel? Comentário? Não, fala que você gostou de mim. Eu falo, eu gostei de mim. Eu não sei, não sei, não sei. eu estou aqui ouvindo, eu estou aqui bebendo com a Mirê. São umas coisas tão interessantes. Quando a Mirê fala dessa compartimentalização da arte, de todos esses adjetivos que colocam em cima do teatro, aí, de repente, bom, então é figura. Então, hoje, não, personagem, mas não é figura. Hoje, a questão que se discute é a figura, a imagem, não querem mais personagem. Puta, esse cara aqui já está fazendo há muito tempo isso. Quando ele fala de ator sem papel, ele está falando exatamente isso. Ele tem uma personagem, que eu vi uma vez numa peça dele, a mulher que abraça. É. gente, aquilo era, é tão sintético, é tão lindo aquilo, e era um sucesso tão grande, porque não era personagem, muito bem construído, era uma mulher que queria abraçar. Ia na praça, e as pessoas ficavam deslumbradas por um abraço. aquilo era uma coisa que me ria, emocionava aquilo. Aquilo emocionava. E tinha uma coisa que é muito interessante, porque aquilo é extremamente popular, aquilo é corpóreo, como que é o batiquinho. e aquilo é brasileiro pra cacete. Porque meu filho, coitado, ele foi para a Alemanha estudar lá, adolescente e tal, ficou um tempo lá, ele falou, pai, eu quero, aqui ninguém abraça, aqui ninguém, e esse cara, ele faz isso, quer dizer, isso faz tempo que eu estou na rua, eu estou fazendo. Agora vem a discussão em cima de figuras, esse cara já fazia, esse cara já fazia sem texto, sem nada, e onde não há diferença entre personagem e cidadão. A gente não sabia. E as pessoas também não sabiam. Iam abraçar, porque não iam abraçar a personagem, iam abraçar. Só por causa disso, esse cara aqui já devia estar ali no compêndio do Tiago. Graças a Deus, porque ele tem que falar bem de mim. Mas é verdade, é verdade, porque o Tana Rua é uma coisa que essa síntese absoluta é muito. E é legal você falar isso, porque personagem é uma coisa que não existe mais no meu teatro. E personagem é parte do argumento. Parte do argumento. Ele é essencial na discussão que se faz no espetáculo inteiro. Mas personagem, conforme a gente está acostumado a ver no realismo da burguesia capitalista, isso daí não existe. E já tem até discussão, eu não sabia, está vendo? você precisa se atualizar. Eu preciso. Eu estou muito antigo, essa coisa de teatro é muito grande. Você está muito ancestral. Eu preciso fazer teatro contemporâneo. Eu acho que aquele senhor quer fazer uma pergunta. essa questão que eu lembro, para você também, essa coisa do teatro contemporâneo, por favor, e a coisa de compartimento, tudo. Eu acho que é, me lembro, é uma coisa bem século XX, assim, de querer, eu faço parte de uma seita que entenda tudo, e o teatro popular, independente se é bom ou ruim, se vê se é uma arte boa, não é só no teatro isso, não. Essa coisa de fazer parte daquele grupo que entende um espetáculo que ninguém está entendendo. Então, ele fala que ele faz, mas eu acho que isso trai um sentimento religioso. A perda do sagrado, que o teatro mexe com o sagrado, não é? Não sei se vocês conseguem ver por esse lado o exato momento em que até a própria mídia, algumas pessoas da mídia, bancam, como você estava falando, vocês falam em pós-dramático. No século XX, foi pós-moderno. vamos fazer tábua rasa com tudo, vamos negar a história, vamos negar tudo isso. Eu acho que, no fundo, essa pessoa tem um sentimento quase que de uma seita, um iniciado, enquanto vocês, nós, mortais, não podemos fazer parte desse lado que pode se chamar isso. Não sei se você... Igreja. Não, mas eu acho que é uma coisa... Mas a igreja pode até ter uma conotação de popular. é uma coisa mais sagrada ainda, sabe? É só uma panela que consegue entrar naquilo. Quem conseguiu pegar... É o lugar de mía, né? É o lugar de mía. É, é mais ou menos isso, mas existe. Por exemplo, a palavra já morreu no teatro, isso é uma coisa do segundo, acho que do século XX, né, Guilherme? Vamos matar a palavra, vamos matar a tela, vamos fazer... E tem performance, pô, te juro que eu vou ver, animador de festa infantil é mais engraçado. Você vai ver performance, você também é atrevido, né? Não, eu vou sempre queiro, eu quero ter uma ideia. Eu gosto legal de uma performance, quando era bem feita. Tem até um cara agora, que fez performances boas. Eu só acho que eles deviam ter mais conhecimento de gente como você do teatro. Um ator de teatro, né? que fica muito chato, às vezes. Mas eu gosto de performance, sim, eu acho que também... A performance não presta? A gente está fazendo o mesmo jogo da burguesia, né? Ah, então, vamos compartilhar, vamos fazer... Ah, não, então não. Não é que eu sou atrevido, eu gosto de querer ver as coisas. Está certo, está certíssimo. Está bom. Então, eu queria que você... Você está entendendo, mais ou menos, por onde eu quero pegar, Gabriel? Pela coisa da perda do sagrado, aquela coisa do L.A.D., que o homem vai se sentindo assim, uma coisa... Não só no Bakhti, que ele vai falando, eu faço parte... Aquelas coisas, eu desmontei o personagem, eu desmontei a peça, eu desmontei tudo. Ninguém desmontou nada, ninguém entendeu nada. E vou matar com a última. A gente fala sempre em desconstruir, mas o século XX inteirinho, desde o início, foi destruir com tudo, arrasar com tudo. Só que não é a hora de a gente reconstruir. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar. Eu acho o seguinte, com relação a isso, quando você fala do sagrado, na verdade, existem algumas tendências que tentam um sagrado privado. Falso sagrado. De algumas pessoas. Isso que o homem estava falando. Não, o sagrado é compartilhar. É compartilhar. Ou o sagrado é de todo mundo, é para todo mundo, ou então não é. Então não sou iniciado, é isso que o cara fala. Então não é, principalmente a arte. A arte é o quê? A sagrada é, mas é profana também. Ela não precisa de iniciar. Ela tem que chegar e ela tem que tocar as pessoas, tem que compartilhar. Eu acho que é esse sagrado que pelo menos que o teatro ou a arte sempre busca. É o sagrado que é para todos. Sabe? Então, vem cá que você vai participar de uma experiência, não me interessa de onde você veio, não me interessa se você tem PH ou não, se você é letrado ou não, vem para cá que eu te proponho uma experiência fundamental. Eu acho que começa isso. Não, mas não é sagrado. Depende. O riso é sagrado. O riso. O riso, essa questão, e sim, mas essa questão que o Homer fala, que de repente parece que só o sagrado é a tragédia. Não, o riso, porque o riso é compartilha, é uma visão de mundo, de destruição para construir. Não é isso que o Homer está falando. Isso é sagrado. Isso talvez seja a melhor espécie de sagrado possível, onde cabe até o sagrado trágico dentro disso. Mas dentro de uma visão de universo de riso, de universo risônio. Cabe todas as mazelas do mundo, mas vão morrer até delas. Sabe? É um pouco isso naquele anterior, que o teatro nasce, o teatro não nasce no drama. Ele nasce no riso e na festa. É por aí que ele nasce. Então, na verdade, o que nós temos depois disso é uma compartimentação mesmo, compartimentalização mesmo de todas as coisas. Então, essa coisa que o Homer falou, que de repente, a comunidade média, por exemplo, essa visão risonha do mundo, não suporta essa decadência. O Homer falava, eu achei muito legal, ele falou, eu não vou cantar a decadência do mundo. E é uma coisa incrível, porque como eles gostam de sofrer, porque desde o século 18, 19, estão cantando e estão chorando a decadência do mundo. Sabe? A comédia, o riso não aguenta isso. Fala, não chega, chega, vamos destruir logo o mundo uma vez para a gente poder construir de novo. Outro. Outro mundo melhor. é um pouco esse o sentido. Não dá para retardar a destruição, tem que apressar a destruição. Eu acho também. Eu não quero salvar nada. Não quero salvar nada desse mundo. Agora, quero construir o meu, começar a construir o meu agora. A gente tem uma outra pergunta ali, só antes, o Edinaldo queria fazer um comentário da Fraternaldo. Eu quero mesmo, Almey, você disse que tem um pensamento que eu gosto muito, que o teatro é filho da história e não da ideologia. Isso. E, no entanto, o seu teatro é ideologicamente bem trabalhado e histórico. Então, explica melhor isso. Não, você não escapa de ideologia, você sempre que compõe, tem até aqui no Banco do Brasil uma pessoa que é diretora de ideias. Então, com a construção com muitas ideias, você acaba formando algum tipo de ideologia, um conjunto de ideias que você usa para a sua vida. Mas o meu teatro não é ideológico em nenhum momento no sentido que a gente conhece. Tem a ideologia, que eram as ideologias de esquerda e que a gente chamava de ideologia toda a atitude progressista. Aí veio ali, como é que chama, caça... Como é que chamava isso? Não sei o que lá é ideológico. O que o... Patrulha ideológica. Patrulha, o pessoal do cinema me inventou. Patrulha ideológica. Então, não, deixa eu ser reacionário, não venha me patrulhar. e ideologia ficou pensamento de esquerda. Mas nós vivemos um mundo ideológico. A ideologia da sociedade burguesa é muito violenta. Então, eu não queria patrulha ideológica, mas também não quero ser patrulhado pelo pensamento da burguesia ocidental, cristã, protestante, capitalista. Não pode me patrulhar, não vai. A minha liberdade foi duramente conquistada. conquistada. A minha liberdade não é consentida. Nós conquistamos liberdade. Nós vivemos anos de ditadura. Conquistamos. A minha liberdade é conquistada. E eu não desisto dela por nada nesse mundo. Não há comprometimento ideológico que possa fazer eu desistir de alguma coisa que eu estou pensando. Assim, se eu posso ter alguma coisa ideológica, no dia seguinte eu desminto. Entende? Você falou isso. Não falei. Não falei. Não falei porque ontem eu era outra pessoa, eu falei em outra situação, mas eu não falei. Então, é o perpétuo movimento, é a perpétua desconstrução e reconstrução. Eu trabalho assim, meu espetáculo se faz e se desfaz toda hora, no meio da rua. Já vai, monta e desmonta e a plateia acompanha isso e é bom para ela. Porque apresentar o produto final pronto num mundo que está todo riscado fica meio esquisito. Então, ideologicamente, eu, eu, você pode dizer que o meu trabalho é ideológico, mas eu acho que ao fazer isso eu estou em sintonia com a história. E a história é de constante modificação, não há nenhum valor absoluto no nosso mundo e não podemos acreditar em nenhuma estética ou ética e afirmar isso. Uma coisa que você não tem coragem de afirmar para o teu filho, você vai ter coragem de afirmar para a tua plateia inteira, você vai fazer valer esse valor através de um artista competente ou de um truque e forçar um valor que já é absolutamente moribundo, morto, como ele falou. Entende? Então, não dá para ser afirmativo num mundo em desmoronamento. Então, o meu teatro se monta e se desmonta o tempo todo, ele não tem forma, ele só tem conteúdo. Nesse sentido, eu acho que é uma resposta contemporânea à situação do mundo onde a gente vive. Penso em fazer o teatro que signifique alguma coisa de acordo com a história. E o momento que eu vivo é esse, o teatro que eu faço é esse, porque é o teatro desse mundo que está em transformação. Nós estamos vivendo o final de um tempo, o final de tempos, e estamos construindo outra possibilidade. E o futuro para mim, para o nosso trabalho, nós dizemos lá no Tá Na Rua, que nós trabalhamos no presente para um outro futuro. Outro futuro. E há um futuro traçado em que tudo converge para esse futuro que está traçado. O teatro que você faz, o artista, o conceito de artista, a visão de mundo é tudo para um futuro que as pessoas querem. Não, não, não. O meu futuro não será esse, não é esse. Por isso, como é que eu faço para me livrar do futuro dele? Vivendo o meu presente da maneira que eu vivo. Porque os gregos diziam, o futuro só acontece no presente. Então, não tem que esperar. Temos mais uma pergunta ali, a moça. Boa noite. O Amir colocou uma diferenciação entre a arte pública e a arte privada. Eu queria saber primeiro a visão do Abreu sobre essa diferenciação. E, pelo que eu entendi, seria uma diferenciação mais pautada no destinatário, para quem esse teatro é feito. Eu queria saber se o que o Abreu faz de trazer a cultura popular para o palco e meio que quebrar uma erudição do privado, ele também não é uma forma de fazer a arte pública, ainda que a arte pública talvez seja para um público privado. Eu queria saber a visão do Abreu sobre isso. Boa pergunta, Garota. Eu concordo, eu concordo com o Amir engenheiro no número e grau com relação a isso. Quer dizer, quando ele fala que o teatro é totalizante, quer dizer, é uma arte pública, não tem como. Quer dizer, se criou em determinado momento histórico uma apropriação do próprio teatro e se privatizou, se limitou o teatro a determinada camada que pudesse, tivesse um poder aquisitivo. Entendeu? Quer dizer, isso é uma redução enorme do teatro que ele para de ser uma construção humana, total, para a construção de alguns valores de determinada classe social e econômica. pública, né? Então, isso privatizou, isso privatiza uma arte que é pública, que necessariamente tem que ser pública, tem que ser total, tem que ter a grande obsessão e a grande ambição de atingir a cada pessoa, a todos. Não existe arte de segmentação, arte não é segmentada, nenhuma linguagem pode ser segmentada, sabe? tem que atingir a todos e de todas as maneiras, sabe? Da maneira do pensamento, da filosofia, do riso e de tudo isso. Eu acho que é por aí mesmo, sabe? Não concordo que uma arte, não vou fazer uma arte para meia dúzia de pessoas que possam pagar. Isso que a Mirna estava falando, sabe? Não quero vender, eu quero é dar. Eu quero essa grande relação, né? O teatro busca essa arte, busca essa grande relação, esse sagrado coletivo. É acho que isso que ele busca. Não um sagradinho ali com aquele grupinho, não. Sabe? Ah, a arte busca isso. Isso é muito difícil, isso é muito, muito, muito difícil da gente conseguir, sabe? Tanto na execução como no pensamento, isso é muito difícil, mas só vale a pena isso. Só vale a pena esse milagre de buscar o sagrado coletivo, porque senão a gente passa pelo milagre da vida, né? Como um ser que não merece esse milagre. você tem que buscar o milagre mesmo. E o sagrado, esse sagrado é o milagre, né? Então eu vejo por aí. Uma outra coisa também que só para, puxando aqui, que o Almir, ele tem no teatro dele, que ele tem, é um elemento que está faltando muito no teatro contemporâneo, que ele tem um jogo. O jogo, é no jogo que se estabelece teatro. Teatro não é drama necessariamente, é um jogo. Isso define, isso vai definir muito a dramaturgia, vai definir muito a noção de personagem, isso é muito... Outra vez, você está muito contemporâneo, você está contemporâneo demais. Puxa, isso é antigo, né? Pois é. Mas é isso, o que as pessoas todas estão buscando, de repente, vou inventar teatro-jogo. Teatro-jogo. É, invento. E aí, 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 aí. Esse homem já está fazendo há muito tempo isso, há muito tempo. Já inverteu essa questão há muito tempo, do drama para o jogo. É. Pessoal, a gente está chegando ao fim, queria agradecer a presença. Será que a gente tem tempo para uma última pergunta? Pode ser, vamos lá, última pergunta. Bem rápido. Em relação à comédia de stand-up, que é assim, hoje, ao meu ver, eu vejo que a comédia de stand-up, as pessoas hoje, elas se submetem muito mais a ir numa comédia de stand-up do que numa comédia de cultura popular. Eu não sei se é devido a esse desenvolvimento rápido da humanidade, mas é pelo fato de eles estarem vendo sempre a desgraça do próximo. porque, pelo menos, é isso que me passa a comédia de stand-up. É sempre uma pessoa contando a sua própria desgraça do dia, que é para as pessoas rirem. E, assim, o que você acha, Abreu, de como você acha que a sociedade em si, brasileira, até mesmo os dramaturgos, devem, de repente, fazer, para tentar pôr muito mais na sociedade a comédia de cultura popular brasileira. Uma coisa que se rir, de repente, entre aspas, com a desgraça do próximo, mas, de uma forma, mostrando uma cultura, uma cultura de um povo, os costumes daquele povo, não só ridicularizando uma pessoa, o costume de uma pessoa em si no seu dia. Rapidinha a pergunta. Quando eu penso em cultura popular, eu não penso dessa forma mais erudita ou daquele modelo, por exemplo, burguês do século XIX, de levar a cultura às pessoas ou de levar às pessoas o que elas pensam sobre si próprias, o que seria a cultura popular. Não, não penso disso. Uma coisa muito mais prática é relação. É relação com essas pessoas. Então, toda a teoria, para mim, ela vem, todos os conceitos da cultura popular, ela vem em função dessa. Sabe? Sempre. Então, por exemplo, a comédia, a comédia vai rir de tudo, mas ela tem que rir de absolutamente tudo. Não é só rir do caipira, porque o caipira é uma classe ou da empregadinha. Não. Sabe? Ela vai rir absolutamente da empregada e do patrão. só assim que vale. Tem que rir absolutamente de tudo. E tem que ser aquela coisa, não rir para rebaixar. Sabe? Se destrói para reconstruir de novo. Quer dizer, o que me acompanha é um pouco isso. Eu não tenho muito conhecimento da comédia de stand-up, não. Agora, para mim, pessoalmente, é aquela coisa que a gente falava no começo. A gente faz teatro. E teatro, para mim, o eixo fundamental, conceitual, para mim, do teatro, é experiência. eu não vou, quando penso em uma comédia, eu não penso em uma série de situações cômicas por si, não. Porque isso precisa de técnica para isso. Isso é fácil. Você pode chegar na internet, pegar todas as piadas que tem lá e vai semeando. E daí? O que eu quero é uma experiência risonha de vida. Sabe? O milagre da vida visto através do riso. Celebrado. isso é difícil. Mas é por aí, senão não vale a pena. Passar pelo mundo não vale a pena. Está ótimo. Eu queria agradecer... Bom, bom, bom. Eu queria agradecer ao Amir, ao Abreu. queria agradecer também a todos vocês pela vinda aqui hoje, aos apoiadores, que são o restaurante La Casserroli, o Hotel San Rafael. E queria convidar vocês para o próximo evento da série Moira Companhia. convidar vocês todos para o próximo evento, que é dia 18 de outubro. Vai ser sobre artes plásticas. Artes plásticas, irreverência e rebeldia nos anos 70 e 80, com a Leda Catunda e o Tadeu Chiarelli e a mediação da Maria Irsma. Todos estão convidados para o dia 18 de outubro. Obrigado, uma boa noite. Obrigado.